Música Papo de fogão, sabor e tradição Patrocine o Governo do Estado, Fundação José Augusto, Lei Câmara Cascudo, Esquisita Atacado, Café Santa Clara, Clã e Grupo Dunas Olá meu Nordeste querido, como é bom estar começando mais um Papo de Fogão, sabor e tradição Hoje aqui vai ser bem diferente, nós vamos mostrar para vocês a produção de sal e flor de sal Muita gente não sabe como é que aquele saquinho de sal que você compra por 1, 2, 3 reais Vocês não tem ideia da estrutura que é para poder fazer aquele sal chegar na sua casa E hoje a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, desde a colheita do sal, certo? E todo o processo até ensacar e você receber aí o sal nos supermercados e tal A gente vai mostrar aqui para vocês É muito interessante, é bem legal E assim, parece que a gente está num deserto E ó, isso aqui gente, ó É tudo sal Vocês vão ver, depois eu vou mostrar a montanha de sal que nós temos aqui Bora lá? Vamos conhecer? Seu Dedé vai mostrar para a gente todo esse processo Bora? Bom pessoal, nós vamos agora iniciar o nosso tour aqui pelas salinas, certo? A Sossel que do meu amigo Gregório, muito obrigado por ter disponibilizado da gente vir gravar aqui, certo? E aqui a gente já está aqui com o seu Dedé Tudo bom seu Dedé? Tudo bom meu amigo Prazer Ele que vai apresentar as salinas aqui para a gente, tá? E hoje aqui, a gente está aqui no ponto de coleta, né? Isso daqui, como é que vocês chamam isso daqui? Cristalizador É o cristalizador Como é que é o processo aqui? Explica aí para a gente como é que funciona Não, esse processo a gente começa essa água com 4 graus Certo Bombeamento Beira-Rio com 4 graus Certo Aí a gente tem vários evaporadores e ela vai repassando de um para o outro Entendi Quando ela vai chegar no processo de cristalizar, ela chega com 25 graus Aí a gente já coloca nos cristalizadores Entendi Para começar a cristalizar E aí depois faz a colheita, né? É, aí depois que ela, botar ela com 25 graus Aí quando ela passa um mês, um mês e pouco, aí ela completa 28, 28,5 graus Aí a gente tem que descartar aquela água e colocar outra com 25,5 graus de novo para começar a cristalizar de novo Cada mês a gente produz 3 centímetros de sal Quanto tempo demora para ele cristalizar? Quantos meses? 6 meses 6 meses, né? 6 meses Gente, para vocês terem uma ideia, tá? A gente está aqui no cristalizador Eles estão, depois a gente vai mostrar ali Olha aqui, ó Mostra aqui para a gente esse sal aqui Tudo isso daqui é sal Tudo isso daqui é sal Olha aqui E aonde ele está pisando também é sal Tem mais de um metro de sal aqui para baixo, tá? E eles aqui tiraram, ó E eles aqui tiraram, fizeram a colheita Só essa parte aqui Só esse mês, só aqui nesse tanque Foram 17 toneladas de sal que já foram recolhidas E eles produzem aqui por mês em média de 34, 30 toneladas de sal por mês Vamos lá? Vamos conhecer mais o restante ali Vamos mostrar ali a colheita Vamos lá Vamos lá, bora? Pessoal, eu estou aqui Não estou na neve não, tá? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia Olha só a grandeza disso daqui Eu estou aqui sentado em algumas toneladas de sal Olha aqui, ó, gente Aqui, ó Isso tudo é sal, ó Só essa pequena montanha Pessoal, nós estamos aqui agora Onde é processado o sal, tá? Ele vai explicar para a gente aqui como é que funciona Está desligado porque Senão a gente não conseguiria gravar Porque é muito barulho Porque isso daqui Essas, isso daqui Isso aqui são as peneiras, não é isso? Peneira, é E aí é uma zoada danada Então por isso que a gente pediu aqui para eles Eles desligaram aqui para a gente poder gravar Como é que funciona aqui, seu Dedé? O sal, ele é moído no moinho, nessa parte aqui Aí aqui ela transfere para esse rio daqui Passa pelas peneiras E lá já passa para a cotadeira, né? Faz o 30 por 1 Faz o bag e faz o xerém, né? E soba Certo E aí vocês embalam de quantos quilos? O bag tem quantos quilos? Tem até mil quilos Aí faz sacos de quantos? De um quilo e o que mais? De um quilo Faz de um quilo, de 25 quilos O bagulado é os 25 quilos E pronto Faz o 30 por 1, né? Pronto, gente Esse daqui é o processo da fabricação de sal Agora a gente vai conhecer Como é que é o processo da flor de sal E depois a gente vai mostrar para vocês Os produtos já prontos, tá certo? Vamos lá, vamos conhecer a flor de sal? Bora Bom, gente Nós vamos mostrar para vocês agora Como é feito o processo da flor de sal Que é uma iguaria da culinária Ela realça muito o sabor Normalmente você usa para fazer a finalização dos pratos E aí ele vai dar aquele up E olha só Isso tudo aqui, ó É flor de sal E aqui, seu Dedé Como é que é feito isso aí? A gente pega a água do cristalizador Passa pelo aqui de canular Certo Aí coloca aqui Quando é pela parte da tarde Às 3, 4 horas da tarde Você pode vir aqui que já tem flor de sal E ele é um sal Como é que se diz? Frutuante Ele é um sal frutuante E aí todo dia vocês enchem E depois tira? Como é que funciona? Quanto tempo ele fica? Dá para a gente fazer umas 3 coletas Ou 4 de flor de sal Para poder arriar essa água Você estava falando que quando está ventando muito Ou quando está nublado ele não funciona, não é isso? Não funciona Se estiver inublado não funciona E está no ventando muito Ventando mais do que está ventando agora? Sim, ventando muito mais do que isso ele não dá não Porque a água balança Todo que vai fazendo vai desmanchando Ela vai sentando embaixo Entendi É como se fosse uma espumazinha, não é isso? Gente, agora são 11 horas Certo? Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos agora fazer outras gravações Daqui a pouco a gente vai voltar aqui 3 horas da tarde, é isso? É, umas 3 horas da tarde 3 horas da tarde a gente vai vir aqui E vai ver aqui seu Dedé Retirando Fazendo a colheita da flor de sal Vamos embora? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Zero gordura, zero açúcar, zero restrições. Com a linha Clano Light, você aproveita uma vida mais saudável e livre de excessos. Do iogurte ao requeijão, leve como a vida deve ser. Clã Delícias da Vaquinha. Muito mais variedade com o menor preço da cidade, só tem um lugar que todo mundo indica. Vem pra Esquisita. E agora você também tem a Esquisita na palma da sua mão. Chegou o aplicativo Sou Mais Esquisita. Super ofertas, descontos incríveis e muita exclusividade. E mais, que tal diversos prêmios e cashback nas suas compras? Sou Mais Esquisita. Baixe agora mesmo e não fique de fora dessa. Tá esperando o quê? Vem pra Esquisita. Todo mundo indica, vem pra Esquisita. Tchau. 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 A gente vai mostrar, a gente vai levar essa carne de sol aqui lá para Piranji, na paçoca de pilão. Dona Adalva Rodrigues vai preparar uma paçoca de pilão com essa carne aqui, tá certo? Vocês vão ver já já. Pronto, vamos lá? Pronto. Bom, gente, agora chegamos aqui na melhor parte, né? Ainda, vamos, a cervejinha, a cervejinha. Gente, aqui é a cerveja mais gelada de caicó que você encontra aqui. É assim ou não é, Zé? É, certeza. Aqui você é cabarrão, viu? O calor desse tem que ser bem gelado. Tem que ser bem gelado. Eu queria que você falasse um pouquinho do bar. Há quanto tempo vocês têm o bar? Como é que foi a ideia de... O bar nesse local desde 1999. Agora o papai teve outro bar em outra localidade que a gente não encontra desde então porque teve uma pausa. Ele teve o primeiro bar, vendeu, foi ser... A gente foi para o sítio, morar no sítio há um tempo, ele começou a vender leite. E depois a gente vendeu o sítio por causa de uma seca grande que teve e veio para esse local aqui onde a gente está. Então a gente está aqui desde 1999. Sendo que eu e meu irmão, a gente assumiu minha administração há seis anos atrás. E seis anos para cá é que nós queixamos à frente. Desde então o papai era o cabeça e a gente vinha só como auxiliar. Aí com a aposentadoria dele ele disse, não, eu não quero mais saber de bar. Vocês se vir lá, tomem de conta. Muito junto. Aí foi correndo e veio para dentro mesmo assim de verdade. E eu aqui não resisti, viu gente? Eu já estou comendo porque o cheiro está bom demais. Aí uma casinha de sol dessa aqui, afa Maria, é bom demais. Cadê a cerveja? Vou providenciar a cerveja. Vamos lá, vamos lá. Amor, cerveja? Vamos embora. Lembrando pessoal, se beber, está vendo aqui, né? Nada de direção, viu? Se beber, não dirija. E ó, estão vendo aqui? Menor de 18, nada de bebida, viu? Deixa eu completar e depois você bebe. Compreende? Saúde. Com certeza. Gente, e a melhor parte está aqui, né? Essa carne está super macia. O sal no ponto, deliciosa. Bom, gente, agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma carreirinha lá para Piranji, para o Paçoca de Pilão. E é onde a gente vai levar a carne de sol para a dona Adalva preparar a Paçoca de Pilão. Valeu! O que era gostoso, acaba de ficar ainda mais bonito. O requeijão cremoso Clam está de cara nova. É mais sabor para suas receitas e mais beleza para sua mesa. Clam, delícias da vaquinha. Desde menino, aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa, cabe tudo o que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar, a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Muito mais variedade com o menor preço da cidade, só tem um lugar que todo mundo indica. Vem para a Esquisita. E agora você também tem a Esquisita na palma da sua mão. Chegou o aplicativo Sou Mais Esquisita. Super ofertas, descontos incríveis e muita exclusividade. Ter mais? Que tal diversos prêmios e cashback nas suas compras? Sou Mais Esquisita. Baixe agora mesmo e não fique de fora dessa. Está esperando o quê? Vem para a Esquisita. Todo mundo indica, vem para a Esquisita. Bom pessoal, nós chegamos aqui agora em Piranji, na Paçoca do Pilão. Estamos aqui na beira da rua. Por isso, se você escutar aí zoada de carro e tal, não se incomode não. É porque realmente a gente está aqui do lado. E a gente vem lá de Porto do Mangue, onde vocês viram aí a produção de sal na salina. Depois fomos para Caicó, onde Henrique e Zenon prepararam a carne de sol. E agora nós estamos aqui com o ícone da gastronomia aqui do Rio Grande do Norte, Dona Adalva. Tudo bom, minha querida? Muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. E Neto, tudo bom, Neto? Que é o nosso chefe. Neto Faustino é. E ele que vai preparar a paçoca de pilão. Literalmente, pilada no pilão. Gente, que ela é realmente extremamente saborosa. Vamos lá, Neto? Vai, arrocha aí. Enquanto você vai fazendo, eu vou conversando aqui com Dona Adalva. Dona Adalva, pode ficar por aqui. Há quanto tempo vocês tem no restaurante, Dona Adalva? Já há 35 anos. É tempo, viu? Desde canta aqui. Começou sempre a sua senhora? Não, só eu, meu filho, meu esposo, que o nosso senhor já chamou. E trabalhamos aqui com muito amor, com muito união, com muito carinho. Fique certo que essa paçoca é feita com muito amor. E tem meu companheiro Neto. Há quanto tempo, Neto, você está aqui com ela? Há 30 anos. 30 anos já? Já. Eita, é tempo também. Eu digo que ele é o meu chefe. É, né? É. É um menino muito bom. Muito trabalhador, Néstor também. A gente está de volta aqui. Só que dessa vez a gente gravando aqui, na paçoca de pilão, que a gente fez questão de vir aqui gravar, para mostrar para vocês essa tradição, tá? Que é um... Hoje o pilão praticamente ninguém mais faz paçoca no pilão. Não, mas a nossa... Só vocês, né? Só vocês. E a paçoca... O pilão que eles têm lá, que eles... Que esse daqui é um outro. Rapaz, ele é muito maior. Ele é gigante. A gente não conseguia trazer esse bicho para cá, não. Mas quando nós começamos... Foi nesse pilão. Foi nesse daqui. Nesse pilão. Eita. É recordação. Gente. É amor. E olha aqui, olha aqui, olha aqui, mostra aqui. E aqui ele bate aqui e a gente vai mostrar já já para vocês. Nós contamos com patrocínio do Governo do Estado, Fundação José Augusto e Lei Câmara Cascudo, Clã Esquisito Atacado, Café Santa Clara e Grupo Dunas. Neto, aí você colocou o que para afeitar essa... Aqui eu coloquei um pouquinho de óleo. Certo. O óleo e a carne. Essa carne você cozinhou como? Eu cozinho na água. Só na água? Só na água. Passa meia hora cozinhando. Aí depois a gente escorre ela, lava ela para tremar um pouquinho de sal. E bota na frigideira um pouquinho de óleo para fritar, para ir para o pilão, para pilar. Ela tem que ficar bem sequinha, não é isso? Bem sequinha. Gente, vocês aí que assistem o programa, vocês sabem que eu sou abestalhado, né? Claro que não daria tempo da gente sair de Caicó para vir para cá. Eu simplesmente esqueci de tirar a carne de sol que foi preparada lá em Caicó, eu esqueci de tirar do congelador. A bicha está durinha. Ainda bem que eles tinham aqui uma carne para poder salvar a gente, né? Não, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela torrar, não é isso? Quando ela estiver torradinha, a gente já vai transferir para cá para ele pilar e vocês vão ver aí como é que é. Já está no ponto aqui. Já está no ponto aqui. Já está no ponto. Já de levar para o pilão para pilar. Certo. Vamos lá? Bora. Deixa eu lhe ajudar aqui. Bora. Chega para cá. E agora? Agora só? Só? Pilar. E vai. É tu? É. É tu, Neto. Quanto tempo mais ou menos para pilar, Neto? Quando ela ficar boa, aqui soltar, ela vai ficar toda soltinha. Toda soltinha, aí ela está boa. Aí aqui eu dou uma mexidinha aqui para soltar ela. Se eu não tiver um pilão desse para fazer, como é que eu faço? Como é que eu resolvo a paçoca lá para o povo fazer em casa? É, para fazer em casa, se não tiver um pilão, vai no liquidificador, né? Liquidificador, não? Liquidificador. Novo processador dá certo? Novo processador dá certo, tá? Mais gostosa, porque fica do jeito do pilão, não fica não, né? Fica não. Fica não. Fica não, fica não, fica não, fica bem soltinha assim. Aí você não bota nada de farinha aí não, né? Não, aqui depois... Aqui não, né? Aqui não, bota nada de farinha não. Só na hora que eu vou fazer a paçol, cara. É farinha, mano. E aí a cebola ralda. Mas o que existe, como às vezes a gente pila a carne para fazer a paçoca, aí não adianta. Entendi. Não adianta a farinha. Entendi. Porque aí você vai colocar na frigideira e vai pegar, vai botar uma manteiguinha da terra, né? Nossa. E agora? Como é que já está? Agora já está no ponto. Já está no ponto. Já está no ponto. Vamos mostrar. Me dê esse bicho para cá. Vou pilar a mão do pilão. Vamos lá. Eita bexiga. Agora aqui está pronto. Agora vamos começar a fritar ela na manteiga de garrafa e depois colocar os ingredientes, não é isso? Vamos lá. Bom, agora você precisa do quê? Primeiro vai ser o óleo. O óleo. Um batom de óleo. Agora um pouquinho de cebola ralada. Aí deixar a cebola douradinha aqui, ficar dourada, para botar a paçoca. Isso aí. Olha, agora aqui já está boa, já aqui, ó. Já está pronto aí? Está aí. A cebola. A cebola está douradinha. 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 Tá. Aí agora vem com a carne. Da carne. Aí agora vem a farinha. Hum. Hum. Aí agora a cebola roxa. A manteiga da terra. Vocês que não conhecem a paçoca de pilão, venham aqui conhecer. Aqui em Pirangi, viu? Litoral sul do Rio Grande do Norte. Pronto. Aqui já está boa, já. Já está no ponto? Já está no ponto, já. Podemos servir? Pode. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. A gente vai dar uma organizada aqui, vamos montar os pratos e vamos para a melhor parte que é pró. É. Agora chegamos na melhor parte, onde nós vamos provar essa delícia, né dona Dalva? Com certeza. Pronto. A senhora me serve um pouquinho? Com certeza. Gente, o sabor dessa paçoca é incrível. É incrível mesmo. Vale a pena demais vocês irem aqui, conhecer aqui o paçoca do pilão. E aqui, gente, o bom é você comer a paçoca com feijão verde, arroz, a banana. A paçoquinha com a banana é boa demais, né não? A rapadurinha. Meu amigo. Hoje espero que vocês tenham gostado do programa, certo? Que foi completamente diferente. Nós mostramos como é feita a produção de sal, certo? Como é feita a carne de sol. E aqui aproveitamos a carne de sol e trouxemos aqui para fazer a paçoca por dona Dalva, que é conhecidíssima aqui no Rio Grande do Norte. É um ícone. E com o chefe, né? E com o neto. Gente, muito obrigado. Delicioso. Dona Dalva, obrigado por tudo. Tudo, qualquer coisa. Pode deixar. Agora vamos provar a paçoca. Vamos embora. Semana que vem tem mais Papo de Fogão. Aguardamos vocês. Pessoal, aqui é um presentinho, dona Dalva, que eu trouxe para você. Seu Gregório, lá da Socel, da Salina, mandou para você. São dois tipos de sal aí para a senhora, viu? Muito obrigada. Viu? Agradeço, de coração. Valeu, gente. Brigadão. Bom, gente. Nós estamos aqui para mostrar para vocês como é feita a produção da... Que é uma... Que é uma o quê, homem? O que eu ia falar? É uma iguaria da culinária, exatamente. Vamos lá. Dá para as três horas da tarde. Três horas da tarde? Três horas da tarde. Então, vamos para... Não ficou bom, não? Por causa do... Não, era só para saber que está tudo gravando, né? Tá. Bora. Gravando. Esse programa vai no ar esse final de semana. Ok? Gravando. Descobrir a casa. Pronto, é. Melhor. Valeu, Neto. Olha aí. Neto está melhor do que os meus ajudantes aqui de câmera. Caraca. Vai. Pode ir? Pode ir? A gente estava em Porto do Mangue. Vocês viram aí. Ei, você não sabe... Cortaram já, não? Pode cortar. Bom, se não quiser também. Aproveitar, né? Hoje é segunda-feira, Felipe. Ninguém sabe, não. É sábado, é domingo. Ha, 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 ha. Papo de Fogão, sabor e tradição. Patrocine o Governo do Estado, Fundação José Augusto, Lei Câmara Cascudo, Esquisita Atacado, Café Santa Clara, Clã e Grupo Dunas.